Emicom autoriza cinco novas rádios no Pará. O Ministério das Comunicações autorizou, nesta sexta-feira, hoje, dia 21 de junho, a retransmissão de sinais de rádio em frequência modulada FM para cinco municípios paraenses na região amazônica. A autorização, que utiliza o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal, RTR, foi formalizada por portarias publicadas no Diário Oficial da União. As cidades paraenses contempladas foram Cometa, Paragominas, Bragança, Tucuruí e Castanhal. Juntas, elas somam mais de 600 mil habitantes, 600 mil ouvintes. O objetivo desta ação é retransmitir os sinais provenientes da Fundação Cultura de Rádio e Difusão Educativa Costa Dourada, que já é permissionária do serviço de rádio e difusão sonora em frequência modulada em Belém do Pará, ampliando assim o acesso ao conteúdo educacional, informativo, cultural e de entretenimento para mais regiões do norte do país. Conforme previsto no Decreto 9.942-2019, as entidades deverão observar os prazos para a obtenção das autorizações do uso de rádio e frequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações e a solicitação do licenciamento da estação. Conhecido como RTR, o serviço é destinado a retransmitir de forma simultânea os sinais de emissoras de rádio e difusão sonoras FM da capital para o município do mesmo estado da Amazônia Legal. Esta região abrange os seguintes estados, Acre, Amapá, Amazônia, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Maranhão, na sua proporção ao oeste do meridiano 44 graus. A entidade interessada em retransmitir os sinais da rádio e difusão sonora FM deve requerer autorização do Ministério que, em sequência, solicitará o estudo que viabilize técnica e elaborados pela Anatel. Havendo a viabilização por parte da agência, será promovido o processo seletivo para a escolha da entidade ao ser autorizada para executar o serviço de RTR. A autorização do serviço de retransmissão da rádio na Amazônia Legal é formalizada por meio de contrato entre o Ministério das Comunicações e a parte interessada, que é publicado no Diário Oficial da União contendo as características técnicas aprovadas. As formações são do MCOM. Então está aí, parabéns aí para o MCOM, o governo federal, parabéns aí. Mais rádios aí no Pará, na Amazônia Legal, parabéns. Parabéns, quem ganha sempre é o ouvinte e o público da região. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?